Um na frente da Hoffman, que hoje tirou apenas 13.4. E nessa prova de paralelas, o Canadá coloca muita diferença para o Brasil. Eles têm provas bem mais fortes que a nossa. E estão mostrando aí, né? Com atletas novas. Olha aí, a largada e retomada na mesma barra. Já é líder o sul-coreano no salto. É merecido. Realmente. Olha, a canadense vai fazendo ali a pirueta na parada de mãos. Um giro simples e a saída em duplo mortal grupado. Saiu com pouca diferença.